Preocupação por parte dos motoristas de aplicativo de Rio Preto que estão reclamando da falta de segurança para trabalhar. Eles querem isso, o mínimo necessário. Uma motorista, o que aconteceu? A motorista de uma dessas empresas foi ameaçada de estupro. Isso foi no último fim de semana, o que está revoltando demais e provocando muita indignação em toda a categoria. Veja só na reportagem. A motorista trabalha com muito medo e ainda abalada, pede por mais segurança. É o nosso trabalho, não precisa trabalhar, não precisa pagar nossas coisas. E o que acontece? É falta de respeito que a gente não tem. A gente não tem respeito pela categoria, né? A gente não tem respeito nenhum. A motorista, de aplicativo de 48 anos, recebeu uma solicitação de corrida. Dois jovens entraram no veículo aqui na Avenida Filadelfo Gouveia Neto com destino ao bairro Jardim Caparrós. No meio do trajeto, eles iniciaram uma conversa de cunho sexual que desagradou a motorista. Ela parou o veículo, pediu que eles descessem, eles não desceram e começaram a ameaçá-la. Ela precisou dar continuidade no trajeto, que inclusive mudou. Antes, os jovens iam para o bairro Jardim Caparrós, depois para o Santo Antônio. Ela continuou o seu trabalho, continuou a dirigir, sem saber o que aconteceria. Ele falou para mim que nós três, que era dois e eu, que nós ia fazer uma festinha que eu ia gostar. Quando eu virei para dar a finalização, um deles, o rapaz branco, grudou meu cabelo, puxando para trás e dizendo que eu ia sair com ele. Aí eu destravei a porta. Quando eu destravei a porta, aí um moreno segurou a minha mão e falou, não, você vai descer. Enquanto isso, nós discutimos dentro do carro que eu não ia descer, que eu não ia descer, aí eu falei, eu vou descer e vou correr. Aí o rapaz que estava segurando o meu cabelo, desceu. A hora que ele desceu, eu soltei o freio do carro e o carro arrancou e eu saí correndo. Alguns motoristas de aplicativo se reuniram para apoiar a vítima e mostrar as dificuldades que a categoria vive. A falta de suporte do aplicativo, a dificuldade que tem de enviar a informação para o aplicativo. O aplicativo, nós não temos um local aqui na cidade de atendimento presencial, sempre atendimento online pelo próprio aplicativo e sempre de forma muito dificultosa. Nada é fácil. Também motorista, Juliane teme pela vida após este caso. Tem várias pessoas que a gente pega, a gente não sabe quem é, né? Na verdade, pode ser um traste igual esse, que pegou a minha amiga e poderia ser comigo, poderia ser com outras amigas que estão aqui. A mulher chama para o homem, o homem chama para a mulher, a gente não sabe quem a gente põe dentro do nosso carro. E os dois homens citados aí na reportagem, por terem ameaçado a motorista, prestaram depoimento hoje, tá bom? Na Delegacia de Defesa da Mulher, que é a DDM de Rio Preto. A Uber, ela foi questionada sobre as reclamações dos motoristas, mas até agora não enviou uma resposta. A gente segue acompanhando, tá bom? E aí